Olá, meu nome é Natália, eu sou aluna de doutorado em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O título do meu projeto é Os Impactos das Mudanças Climáticas em Duas Espécies Ameaçadas de Sapinhos da Mata Atlântica. Bom, nós sabemos que as mudanças climáticas impactam as espécies, mas para a maioria delas não há estudo de o quanto estão sendo ou serão afetados. Os impactos podem ser ainda maiores em espécies com distribuições bem restritas, como é o caso desses dois sapinhos de barriga vermelha do meu estudo. Nele, eu busco compreender as distribuições geográficas atuais dessas espécies de anfíbios e prever quais os impactos das mudanças climáticas podem causar. A realização deste projeto só será possível graças ao apoio do programa Bolsas Fundil, em parceria ao Instituto Humanize.